O auxílio emergencial veio em boa hora para muita gente que precisa, mas também tem aqueles que recebem indevidamente o benefício. A Patrícia Lázio já está aqui para falar com a gente. Boa noite, Patrícia. É um golpe, né? Como é que essas fraudes estão acontecendo? Pois é, Adriana. Boa noite para você, boa noite para você de casa. Olha, as fraudes existem e podem configurar em até dois crimes. O primeiro é a falsidade ideológica que ocorre quando a pessoa preenche a solicitação omitindo informações ou fornece dados falsos. O segundo é estelionato, a vantagem indevida. E aqui tem um agravante. Quando o crime é contra o governo, há um aumento de até um terço da pena. Agora, as duas situações são graves. Mas se a pessoa tentou dar um jeitinho para receber e depois se arrependeu, ela pode devolver o dinheiro e se livrar de um processo? Adriana, ela pode sim. E quem fizer a devolução espontaneamente não responde pelos crimes. O Ministério da Cidadania criou este site aqui, olha, devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. A pessoa vai informar o CPF, vai receber uma guia no valor recebido indevidamente, sem nenhuma multa. E o pagamento vai poder ser feito via internet ou em qualquer banco. Agora, Patrícia, quando o trabalhador é a vítima, ou seja, alguém usou o CPF da pessoa para receber o dinheiro, o que esse trabalhador deve fazer? Nesse caso, ele deve registrar um boletim de ocorrência, que pode ser na delegacia da Polícia Civil ou mesmo na Polícia Federal. É bom esclarecer que a vítima do golpe não cometeu nenhum crime, por isso não terá de devolver nenhum valor. Adriana. Importante sempre cuidar muito bem do CPF, né? É isso aí. Obrigada, Patrícia. Boa semana. Boa semana.